Uma análise deste jogo, diria melhor a segunda parte do Estoril do que a primeira? Sim, sem dúvida. A primeira parte com algumas dificuldades, também mérito da equipa que está do outro lado. Fizemos a nossa parte, demos o nosso melhor e creio que na segunda parte demonstramos mais atitude, demonstramos mais agressividade, mais o querer de ter bola, que é isso que nos define. Em certos momentos conseguimos, há que verificar os pontos menos bons e trabalhar sobre os momentos bons, que é isso que é o nosso caminho. O que é que foi passado precisamente ao intervalo para notarmos essa diferença na segunda parte? É isso, é uma mudança de atitude, acho que em certos momentos podíamos estar um pouco mais passivos, mas há que realçar isso, essa mudança, reunimos, falámos, tentámos o que estava a fazer falta para levar a segunda parte de outra forma, acho que tivemos também algum mérito em alguns momentos que tivemos e é isso que eu já disse, acho que é trabalhar em coisas boas que tivemos e retificar aquilo que não está tão bem para conseguirmos seguir o nosso caminho. Estava em posição ali trocada com o Wagner Pina, durante o jogo voltaram a trocar a posição, realmente foram durante o jogo procurando soluções para mudar o rumo dos acontecimentos? Sim, eu acho que nestes jogos o que acaba por dar outra vida, acho que é marcar a diferença. Tentámos com outro plano, acho que este jogo com equipas grandes tem que ter várias vidas, essa foi uma delas e houve certos momentos muito bons, houve outros que temos que melhorar, mas estou preparado para jogar seja à direita ou à esquerda e é isso, o caminho é para a frente e continuar a trabalhar sobre isso.